A manutenção concluída, foi necessária a substituição de todos esses componentes, agora a placa está funcionando perfeitamente, chip TIA novo, RYOTE novo, ressoldagem dos conectores DB9 e da placa no geral, agora ficou tudo perfeitinho, é isso, agora farei a manutenção desse conector, percebi que tem alguns fios aqui que estão bem moles, logo logo irão se romper, então antes que isso aconteça, eu vou consertar, e ela estará pronta para uso, o aparelho está pronto, conectado ao televisor através da entrada de vídeo composto, o sistema de cores é o NTSC, e agora farei o teste com o cartucho que você mandou, lembrando que esse aparelho antes não funcionava os paddles, e agora a imagem está perfeita, seleção de jogadores, funcionando perfeitamente, início de jogo, direita, esquerda, funcionando perfeitamente, morre, segundo jogador, esquerda, direita, nossa, não pode deixar cair um ovinho que ele já morre, mas isso ai, funcionamento ficou perfeito, a cara do boneco, é difícil, eu não tenho essa habilidade toda, mas isso ai, tá tudo certinho, agora os dois paddles respondem prontamente aos comandos, e agora aprender a jogar um pouco nesse cartuchinho, né, tá bom, agora farei o teste com outro cartucho que você mandou junto com o aparelho, que é o Vanguard, e agora irei trocar os controles. Vou passar esse cartucho, esse controle, entra o joystick, e agora o Vanguard. Fazem muitos anos que eu não jogo esse joguinho aqui, ele é bem legal, mas eu vou passar o cartucho, a imagem está linda, o som perfeito, e é isso ai, espero que você goste do resultado final, agradeço por ter deixado seu aparelho comigo, um forte abraço, e fique com Deus, até mais. Tchau. 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 Tchau.